Teve um acidente hoje de novo na 10 de dezembro e o motorista arrancou um poste por lá. O poste foi partido ao meio, depois de ser atingido pelo Corsa, que trafegava na avenida 10 de dezembro, no sentido da PR-445. O motorista tem 20 anos e não quis gravar entrevista, mas ele nos contou que estava a caminho do trabalho, quando acabou rampando no meio fio e batendo contra o poste. Ele não tem seguro e o carro é financiado. Faltam 30 prestações de 600 reais. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã, próximo ao antigo 4º DP, e causou congestionamento no local. Funcionários da Coppel passaram a manhã trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia na região. Infelizmente, mais um acidente registrado lá, mas como tem acidente, né rapaz? É coisa de louco, é coisa de louco. E no final de semana a pessoa morreu, vítima de uma colisão lá também, de uma motocicleta.